Estamos chegando ao final. Aqui na frente tem espaço pra quem quiser dançar, viu? E quem ainda não segurou uma nega hoje? Uma loira, uma ruiva, uma japa, uma gordinha, uma magricela. É bom, minha filha, ó. Aqui não. Esses caras são muito salientes, é todo mundo casado aqui, viu? É. Quem tá solteiro? O Didi tá solteiro? Eu tô solteiro. Você tá solteiro? Paulinho, dá uma vergonha na cara, Paulinho. Seu filho tá aqui, ó. Cara de pau na bexiga. Mas enfim. Quem ainda não segurou uma nega, é bom correr que o show tá chegando ao final. A gente vai entender bem nesse mundo, tem que ser um mundo mais inteligente. A gente vai entender bem nesse mundo, tem que ser um mundo mais inteligente. A gente vai entender bem nesse mundo, tem que ser um mundo mais inteligente. A gente vai entender bem nesse mundo, tem que ser um mundo mais inteligente. A gente vai entender bem nesse mundo, tem que ser um mundo mais inteligente. A gente vai entender bem nesse mundo, tem que ser um mundo mais inteligente. A gente vai entender bem nesse mundo, tem que ser um mundo mais inteligente. Seu filho tá aqui, ó. 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 Música É o surdo do coração do samba que fala mais alto Música Segura a mega viru Segura a mega, segundo, segura a mega, segundo, segura a mega viru Segura a mega, segundo, 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 segura a mega, segundo Música 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 Muito obrigada a todos por terem saído de casa e vindo sambar aqui hoje junto com o Sondera de Brata pra gente é realmente uma satisfação muito grande poder apresentar pra pessoas em vários lugares o nosso trabalho, a nossa música muito obrigada ao SESC mais uma vez a gente espera voltar mais vezes queria agradecer a toda a equipe aqui do SESC o bem, valeu, viu? fazer a impressão de som tem mais, o rapaz aqui da Luz, deixa eu ver se tem uma cola pra mim aqui da Luz, acho que não, né? Bom, beijar bem, monitor, enfim é Carlinhos Crec no contrabaixo da produção aqui ano Tita Mori na produção com o Luz, o Luz na batera bonito isso, hein? Cê é pouco Marcelo, palestra no saxofone Sidmar no trompete Didi no trombone Santo Lima na guitarra Gabriel, nosso engenheiro de som Miro, nosso road Udi, nosso road Volta o nosso road Eu sou o Limposta Otávio a jeito na produção Alê na produção Sintam-se em casa www.maispace.com Umbás Sandália de Prata Quem quiser saber mais do nosso trabalho É só colocá-lo no Google Sandália de Prata Vão ter várias informações Vídeos Músicas pra baixar Enfim Uma série de coisas Sandália de Prata É Todo mundo Fazendo som Curtindo o carnaval Somó Choque tu Que tu 절 Fl broadband 客 друг Santália de Prata É Quando água Porta kel Aplausos Aplausos Música Peus Obrigado, meu Deus Meu Deus Por me mantê-te Em vez Cultivando humildade Cultivando amizade Cultivando humildade Cultivando amizade Ê Ša Eu sou saudável de ouro, eu sou saudável de prata Sou saudável de prata e te digo que eu vou forte nesse chão eu sei que está Conseguindo minha vida, cantando meu samba onde o som vai me levar Eu te digo que são grandes palcos, muitos são casfaltos, minha música é minha verdade Obrigado meu Deus, meu Deus, por me manter simples Por me manter simples Cultivando a verdade Cultivando a amizade Cultivando a verdade Cultivando a amizade Eu sou saudável de ouro, eu sou saudável de prata Eu sou saudável de prata Aplausos Música 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 Muito obrigada a todos e até a próxima Aplausos Obrigada Aplausos Aplausos